E no vídeo de hoje tenho aqui risoles, uma receita bem simples de fazer Vem comigo e veja o passo a passo de como preparar É uma delícia, não perca esse vídeo E aqui na panela eu coloco uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina Coloco também aqui cebola picada, alho amassado e um pouquinho de sazon Se você quiser colocar outros temperos, pode colocar para fazer essa primeira parte Adiciono aqui 600 ml de água, pode ser 300 ml de leite ou 300 ml de água Fica bom do mesmo jeito Adiciono aqui meia colher de sopa de sal E vou adicionar aqui a farinha de trigo sem fermento Já está peneirada e agora neste momento após ferver a água Eu coloco aqui o trigo Então neste momento eu começo a mexer essa massa até cozinhar por pelo menos 4 ou 5 minutinhos Então até desgrudar aqui da panela Eu vou mexendo E olha só pessoal, já está quase pronto Pronto minha gente Agora coloco aqui na bancada com a ajuda de um rolo Eu vou amassando, pois a massa está muito quente Esse aqui é um momento ótimo para poder amassar e a massa ficar desse jeitinho aqui Mas se você não tiver prática ainda, espere esfriar Coloco dentro dessa sacolinha para não ressecar a massa E agora eu vou começar a modelar os risoles Pego um pedacinho de massa com a ajuda de um rolo Começo a abrir, se grudar é na bancada ou no rolo É só passar um pouquinho de margarina ou manteiga Ou óleo, o que você tiver em casa Tenho aqui esse modelador que sai certinho O tamanho de um risoles aí para comércio Esse aqui eu vou fazer de carne Ajusto bem as laterais E com a tampa mesmo, corto assim para ficar certinho Se você não tiver modelador, use uma tampa Use o que você tiver em casa Esse aqui é de frango Eu vou modelar nas pontas Olha isso aqui Muito prático para diferenciar de carne e de mussarela e presunto Olha só isso aqui Fecho bem as laterais, as pontinhas E com o modelador, novamente, vou fazer aqui o de presunto e queijo Coloco um pouquinho de orégano Fecho, olha só Tiro os excessos das laterais E olha só, prontinho Vou fazer um outro aqui de presunto e mussarela E vou passar o garfo nas pontas Olha isso, minha gente Como é prático Parece um pastelzinho Pronto E agora eu tenho aqui na bancada Água e farinha de rosca Você pode usar aí o ovo, maiseno O que você quiser para empanar os salgados Então eu vou fazer o modo mais simples Pronto, pessoal Agora neste momento vou fritar os salgados Coloco aqui uma colher de pau Para ver se a gordura está quente Já está fervendo E agora neste momento Coloco os salgados Vou colocando de dois em dois Pois a minha panela é pequena A gordura quente a gente só precisa mesmo Colocar o salgado para dar aquela corada Pois a massa já está cozida E olha só, pessoal Como é que ficaram esses salgados lindos Maravilhosos O cheiro está muito bom aqui Tenho aqui risoles de frango Queijo Com presunto Carne E está bem bonito E agora chegou o momento De cortar aí um pedaço Para que vocês vejam Como é que ficou por dentro Olha só Está bem sequinho Lembrando, pessoal Que a massa do risoles Ela não pode ser muito fina E também muito mole Pois se não acaba encharcando Olha só, pessoal Esse aqui de presunto E queijo Perfeito Perfeito Está um cheiro maravilhoso E aqui também tem o de frango Olha isso aqui Eu coloquei um pouquinho De catupiry Nesse aqui Risoles de frango E agora, né O de carne está ali do lado Mas olha só, pessoal Que lindo, né? Lembrando que para qualquer receita Diminua a quantidade Pela metade Para assim você, né Começar a fazer o teste Mas não desista E chegou o melhor momento Que é provar, né? Esse aqui é de carne Gente, está uma delícia A massa está macia Bem temperada Bem gostosa Com molhinho de pimenta Então, fica perfeito Esse aqui de presunto, né Com mussarela E agora de frango Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau